Cheguei, amores da minha vida, tudo bom com vocês? Filó da série da terra, acho que eu não quero envelhecer não, amiga, envelhecer todos nós vamos, né? Mas a gente pode aí, né, deixar um pouquinho pra mais tarde, vice? É, olha, eu vou te falar alguns truques aqui que é bem bacana você seguir. As pessoas às vezes me perguntam, filó, quantos anos você tem? Gente, eu tenho 41 anos, é isso mesmo, eu tenho filha aí de 17 anos, né, que é maior do que eu, é, tem outro de 9, tem outro aí de 23, é isso mesmo. Temos aí, ó, três filhos e olha, eu acho que eu tô na coluna do meio, mais ou menos, mais ou menos a gente tem esse cuidado, né? Mas antes de eu te dizer todas essas dicas, deixa um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, vem ser feliz, que, ó, Coisas de Filó ama todo mundo, está sempre de coração abertíssimo pra todo mundo. Quem não está inscrito nesse canal, na verdade, está só perdendo, porque aqui a gente tem receita de emagrecimento, pele, cabelo, bem-estar, enfim, aqui não tem bullying, não tem preconceito, não tem racismo, entra, se inscreva, ativa o sininho e vem ser feliz. Olha só, tem muitas mulheres aí, as mulheres de mais de 50 anos, é, tem concorrido aí com algumas de 20, então preste atenção, basta se cuidar, somos o que comemos, somos o que bebemos, temos que ter persistência, não adianta começar um procedimento na segunda e já acabar na quarta, isso não existe, então, eu já vou começar te dizendo assim, o segredo da juventude, da beleza de uma pele bem hidratada, é beber água. Só isso, Filó? Não, beba muita água, você sabia que a gente tem que beber no mínimo 2 litros de água por dia? É isso mesmo, tem gente que fala, meu Deus do céu, eu esqueci hoje, eu não bebi água, é um absurdo. Você come grãos? Você come feijão? É importantíssimo comer feijão. A pessoa que come feijão, o arroz não tem essa necessidade não, viu gente? Só vai ajudar você a ficar gordinho aí, não tem aí essas vitaminas, nutrientes, não é preciso se entupir de arroz não, mas coma os grãos, é isso mesmo, feijão de bico, feijão preto, feijão, coma feijão, é muito bom mesmo. O que mais, Filó? Você come muito açúcar? Larga a mão disso, menina, vai te ajudar a envelhecer. Não precisa comer esse tanto de açúcar, já mete um like, porque eu tenho muita coisa aqui pra te falar, bem bacana mesmo. Come açúcar, larga a mão disso, aprenda a desfrutar do doce, por exemplo, das frutas. Pedi um suco de laranja, não precisa pôr açúcar, né? Só a laranja docinha aí já vai ficar bem bacana, isso te ajuda, ajuda a manter a sua pele bem mais jovem. Você fuma? Hum, é um problema, não tenho nada contra quem fuma, mas quem fuma provavelmente irá envelhecer mais rápido. Filó, doceiro, não sabia disso, não? Você usa protetor solar? Não? Ó meu aqui amassadinho, ó, eu uso cicatricure, que agora ele saiu com fator solar, até bem com protetor solar. É maravilhoso, case-se com cicatricure, isso vai retardar o seu envelhecimento. O que mais? Você come clara de ovo? Não? Amiga, abre o olho, coma bastante clara de ovo, sabe por quê? O bumbum fica mais duro, né? O colágeno, ó, o colágeno flui, aflora, explora, sai pra fora, sai pra dentro. É, gente, queimada, quem quer corpão, quem quer manter os músculos, né, bem firmes, come muita clara de ovo. Então, passa a comer clara de ovo, que a pele fica mais enrijecida, fica mais bonita, mais viçosa, é muito saudável mesmo. Você não dorme bem à noite? Não, precisa dormir no mínimo oito horas por noite, de sete a oito horas, porque senão você vai envelhecer, quem dorme menos, envelhece mais rápido. Isso, gente, está constatadíssimo. Olha só, o que mais, filó? Você dorme de maquiagem? Jura? Ah, não acredito. Mesmo não pode, vai envelhecer mais rápido. Tire a maquiagem, dê uma hidratada aí na sua pele. Sabe o que eu gosto? Muito, muito, independente de maquiagem, olha aqui, ó, eu estou com gloss e protetor solar. Só isso, olha aqui, ó, né, um glossinho avermelhadinho na boca. Isso, ó, sabe o que você faz? À noite, quando você tirar a sua maquiagem, compra aí um Bepantol, um similar dele, um hipoglose, mistura uma gotinha de cada um na palma da sua mão e passe, passe aqui no colo, ó, é maravilhosa. É uma pomadinha de assadura e outra Bepantol pode ser a similar dela. Mistura e durma que você vai ver o quanto você vai demorar para envelhecer. Filó do céu, eu não sabia disso. Você faz reposição de colágeno após os 30 anos? Não, a gente já não produz tanto colágeno assim. Então, como alimentos ricos em colágeno, por exemplo, a uva, ou se não, você vai na casa de produtos naturais e você pede colágeno hidrolisado puro. Eles te vendem um saquinho, você coloca ele em uma colher de sopa, em 200ml de água, pronto. Toma a noite antes de dormir, será perfeito. Você toma muito banho em água quente? Joga muita água quente na sua pele? No seu cabelo? Ele não gosta, a sua pele não gosta. A água tem que ser de morna para fria. Se for possível, fria demorará para envelhecer. Você anda maquiada de noite, ai eu não consigo ficar sem maquiagem. Se você trabalha, amiga, não tem jeito, né? Aí é um trabalho, mas mesmo assim, passe um protetor solar embaixo da maquiagem. Mas se você não tem necessidade de andar maquiada 24 horas, evite porque a maquiagem também faz com que você envelheça mais cedo. Filó do céu, eu não esperava isso. Vou te contar mais uma coisa que é porreta de boa mesmo, visse? Tome uma colher de azeite extra virgem todos os dias de manhã em jejum. Você vai ver como você vai demorar para envelhecer. Vai ter uma pele super hidratada. Outra coisa que eu quero te perguntar, o seu intestino funciona direitinho? Não? Oh my god, amiga, tu tá ferrada. Precisa funcionar direito. Coma bastante alimentos aí, rico em fibras. Come bastante salada. Beba muita água, porque se o intestino não funciona, a pele começa a sofrer danos. Exatamente. Tudo começa a aflorar aí pela pele. Enfim, você não fica com uma pele bacana e ainda envelhece mais rápido. Gostou das dicas? Então deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilha e joga nos seus grupos de WhatsApp, porque tem muita gente que não sabe de tudo isso. Então vamos ajudar. Jogue em todas as suas redes sociais, porque a filozinha aqui tem se esforçado muito. Viu envelhecer todos nós? Vamos, não é verdade? Mas tem como a gente aí, nem ajeitando o caminho aí, nem estreitando o caminho, não é verdade? Que será bem bacana. Todas as minhas redes sociais são coisas de filó oficial. Não se esqueça de quando se inscrever, ativar o sininho. E deixa aqui nos comentários de que cidade você é, de que estado, de que país, pra que eu possa te conhecer melhor, ver esse rostinho um dia, encontrar na rua e falar olha, eu te conheço lá do Coisas de Filó, do meu canal. Não se esqueça. E se você tem mais uma dica pra gente demorar um pouquinho, titito mais pra envelhecer, fala aqui nos comentários também, porque eu gosto muito de aprender com vocês também, sabia? Eu amo vocês demais, dá conta o cheiro da filó e eu estarei aqui amanhã bem cedinho com um vídeo topíssimo pra vocês. E a tardezinha também está tendo vídeos incríveis. Bye!